Música Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito lá, mas não pode ser Moro e já tá não Se acordar esse trem, sai agora, só te ora Sua manhã de manhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito lá, mas não pode ser Moro e já tá não Sem perder o trem Sai agora, só te ora Sua manhã de manhã E a rendita, como eu te mostro a canção Minha mãe não dorme enquanto não chegam Sou filho único Tenho minha casa pra melhor Sou, 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 sou Sou, 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 sou Não faço direção Não posso ficar, não posso ficar Não posso ficar nem mais um minuto com você E a rendita, como eu te mostro a canção E a rendita, como eu te mostro a canção Sou, 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 sou Tchau, tchau Tchau, tchau